Hoje eu vou te mostrar a pior Cracolândia que tem no mundo, que fica aqui em Los Angeles, velho. Então fica até o final desse vídeo, se você quiser ver os caras fumando crack, mentira. Beiro, aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui no centro de Los Angeles hoje, vou mostrar pra vocês, como eu falei no começo do vídeo, né, a Cracolândia é daqui, velho. Bom, não é um bagulho muito legal, né, mas o cara tem curiosidade, então vou mostrar como que é, né. Vocês vão ver, parece Walking Dead aqui. Mas antes, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like aí pra me ajudar a fortalecer o canal. E a gente bater 16 mil inscritos, beleza? Lembra de ativar o sininho pra você não perder os próximos conteúdos e deixa o seu like se você gostar do vídeo, beleza? Que me ajuda e me motiva a continuar gravando conteúdo pra vocês. Então vamos lá, já estamos aqui no centro já e eu vou mostrar que aqui o bagulho é tenso, mano. É feio, velho. São Paulo é feio, Cracolândia de São Paulo é feio, mas a daqui eu achei muito pior, velho. Aqui a gente já consegue ver que tem já umas tendas, né. Aqui os mendigos aqui da Califórnia, eles fazem tipo essas tendas, assim, ó. Mas aqui os caras tomam a calçada inteira, tá ligado? Nossa, se lê. Tem alguns lugares que é uma ou outra, assim, mas aqui no centro, vocês vão ver que é literalmente a rua toda. Virou um bairro, né, de homeless, né, de pessoas que não têm casa, né. Mas o ruim não é isso, não é só esse fato, né. O fato é que a galera usa droga mesmo aqui, sabe. E tem um programa do governo que eles distribuem seringas pra evitar que as pessoas se contaminem com HIV. De ficar usando, compartilhando seringas, sabe. Então é bem pesado aqui esse lance. Tem mais uma... Tá vendo? Eles dormem nessas tendas, assim, tem uns que fazem tendas, tem uns que colocam lona, né. É bem... Nossa, tem muito roldas aqui, velho. E tipo, não tem idade aqui. Você vê gente nova, gente velha. A pessoa não vê criança, né, porque nos Estados Unidos não pode ter criança de rua. Eles não deixam. Aqui, ó. São várias ruas, assim, galera, aqui no centro. Acho que são tomadas pelos homilas. Ali é a sexta, já. Acho que a próxima é a quinta, então. Ai, então, esse dois também, né. Olha ali, do outro lado, né. Não, ali parece que era calado. Nossa, ali tem... Nossa, que visão de cor. Eles estão distribuindo comida ali, eu acho. Aqui, que é só os braquetes, né. Aqui, velho. Aqui, tipo, a galera não mexe com ninguém. Você pode andar aqui. Eu não tenho coragem, não. Mas a galera anda aqui, ó. Malucada de bike ali. A galera anda aqui, mas sei lá, velho. Tenho meio receio de andar aqui. Mesmo que ninguém mexa com ninguém, é meio tenso. Você quer que pega a quinta? Olha ali, ó. Tem escrito de row ali, bem na... E olha o tanto de barraca ali na esquerda, gente. Pega a quinta. Tem umas barracas top. Olha essa daqui, velho. Top, pega aquela, velho, mano. No Brasil, mil reais uma barraca dessa, velho. Deve morar. Nossa, é mesmo isso aí. Gigantona isso daí, velho. A mulher ali tá vendendo... Não sei se dá pra ver, mas é isqueiro e cigarro. Ali, pra lá tem um monte de barraca, galera. É intenso aqui, velho. É cheio de polícia aqui agora, então... Sim. Mas eu imagino que de noite aqui não é só um lugar pra você andar, não, velho. Tem muito morador de rua aqui, gente. Aqui já é um skin roll, né? É. Fiquei bem triste. Ó, cuidado com a moça ali. Mas tá desorientado total, velho. O que é fila no modelo? Nossa, não sabia. Nossa, velho. Nossa, e tem, tipo... Tem uns bagulho vendendo aqui, tá ligado? Tem uns... É bem... Parece o Braz aqui, tá ligado? Esse centro aqui, velho. Tem um monte de lixo ali, velho. Old Bank of the Street. Mano, você liga a quantidade de comércio que tem aqui, velho. Tá tudo aberto as lojinhas aqui, mano. E, tipo, parece centro de São Paulo, tá ligado? Parece Santo Efigênia. É, Santo Efigênia. Cara, o estacionário 5. Santo Efigênia, Braz... Não, tá mais pra Braz, velho. Nossa, roupa. Nossa, no Santo Efigênia. Santo Efigênia é mais arrumadinho. Nossa, que feia um, velho. Ocean 10. Se você entra aqui, não é de Deus, não, velho. Ele tem um Tesla aí na frente. Ocean 10. Esse é o Skid Row. Deixa eu parar. Tá parado aí. É, vira São Pedro aqui ou é? O bairro aqui chama Skid Row, galera. Se vocês pesquisarem aí na Wikipedia, aí, ou no Google, enfim, vocês vão ver que aqui é bem pesado, velho. O lugar. Olha aqui, essa aqui é a quinta, né, mas... Essa aqui é a principal, né, todas as adjacentes aqui é tomada de mendigo, velho. Mendigo, no caso, homeless, né, morador de rua mesmo. Não sei se é o mesmo termo. Quase acabei de matar um. O cara lá... Não, os caras lá nem olham, né, tipo, atravessam a rua, tá nem aí, né. Caraca. Tá nem aí, não tem, ó, crosshopper, né, mano. Olha aí o Wesley, nossa, o cara abriu um bagulho aqui, né. Obrigado mesmo. Bora, bora. É bem triste isso daqui, né, mas... Essa quantidade de gente, assim, sem termo de morar. Opa, belezinha, tô parando esse vídeo aqui, mas não se preocupa que eu não vou te vender nada, não é propaganda, tá? É só pra te avisar que eu comecei um canal novo de entretenimento no YouTube, né, Projeto 2021. Por quê? Porque o mundo tá difícil, galera, não tá fácil ficar assistindo essas notícias todos os dias de coisa ruim, né. Então eu pensei, por que não fazer conteúdo que deixa as pessoas felizes, né, que acalma o coração? Então eu criei esse canal aí pra trazer curiosidades, além das coisas que eu trago aqui dos Estados Unidos, né. Trazer também conteúdos que façam você dar risada e se sentir bem, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir pra você se inscrever, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? E me ajudar aí nesse novo projeto. E vamos ser felizes porque tá difícil, né? Tá bom? Então continue aí com o vídeo e se inscreve lá. Me ajuda aí. É nóis. O centro aqui de LA, galera, ele lembra um pouco São Paulo, né? Porque São Paulo tem a parte rica lá, Morumbi, lá, Berrine, sei lá, Alphaville e do lado tem as favelas, né. E aqui é bem parecido, né? Porque você tem Beverly Hills do outro lado, que é só ricaços, né? E essa parte aqui do centro que é o extremo da pobreza, né? É os dois mundos em um só aqui, né? Agora a gente vai passar na frente do hotel Cecil, sei lá, Cecil. Cecil. É um hotel onde aconteceu um caso aí sobrenatural, né? A menina, ela ficou encontrada numa caixa d'água, ficou bem famoso. Saiu até um documentário na Netflix. É, porque tem o vídeo, né, dela no elevador lá, acho que muita gente viu esse vídeo aí, né? Na internet, na época. E vamos passar na frente, vou mostrar pra vocês, já que estamos aqui, de quebra. Aqui que é o hotel, galera, que a menina sumiu, né? Pachada dele. Vai que tá vindo a carro aí, ó. Stay on Main, né? Eles trocaram o nome aqui, ó. Mas era o Hotel Cecil. Nossa, eu entreguei aqui, mano. Eu parei ali o carro ali ontem, nem sabia. Será que pode passar? Se liga os mídia. Esse daí é o hotel, então, ó. Pachada do hotel, no outro lado, né, com vocês aí. Ficou bem conhecido esse caso aí, mano. Tá no Nextfield. E por um acaso, eu justamente estacionei aqui. Eu estacionei ali onde tá essa van ontem. Pra entregar no hotel ali do outro lado, ali, ó. Tive que sair correndo. Nem sabia que eu tava na frente desse hotel que aconteceu esse bagulho, mano. Me tenso, fala sério, velho. Aqui, galera, no centro de LA aqui, mano, é só isso, velho. É as praças, é as ruas tomadas por home, né, sabe? O propósito desse vídeo aqui, galera, é mostrar que Los Angeles não é só glamour, não, né? É igual Nova York, né, mano? Nova York tem os ratão lá, tem lixo na rua, tem gente louca. Aqui também, velho. Aqui tem o glamour, tem as mansões, tem gente muito rica, mas também tem essa parte pobre aqui, né, que não é pouco, né? Principalmente nessa parte de pessoas sem ter onde morar. É de você ver aqui pela cidade inteira, sabe? Não é só aqui na Skid Row, não, é, tipo, várias ruas você vê gente morando, é, com essas tendas aí, morando na rua, né? É igual aqui, galera, aqui tá bem perto da casa onde a gente tá morando aqui e debaixo dessa ponte aqui é lotado de homeless, né? Agora dá pra ver melhor aqui, ó. Bem do ladinho, tá ligado? A placa de Hollywood é ali atrás. E tem essa galera morando na rua aqui. Ali naquela rua ele também tem um monte de barracas ali. Anyway, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, né? Mostrar um pouquinho também do lado ruim, que não é só rosas, né? E é isso, segue o baile. Segue o baile porque eu falei assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Lembra de ativar o sininho pra você não perder os nossos conteúdos. Deixa o like aí, mano, pra ajudar nós. Beleza? Tchau. Tchau.